Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva. Meus queridos, olha o que acabou de chegar aqui para mim. Uma encomenda maravilhosa. Vou mostrar para vocês aqui. É um livro. Gente, como eu adoro comprar... Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva. Meus queridos, olha o que acabou de chegar aqui para mim. Uma encomenda de um livro. Como vocês sabem, quem me acompanha sabe, eu adoro comprar livros. Ler, né? Tchau. 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 Tchau.